E aí eu tenho um anjo. Esse é um bicho dentro da casa, não? O que? Você tá lá? Não. Vamos dar a outra, né? Vamos lá. 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 Agora, vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Dej?! Vamos lá. Eu não sei se eu faço ideia. Estou cansado. Estou velho. O que eu falo é só que você já sabe que ele não está correndo com a faixana. Olha que ele é treino. Só uma coisa na casa para calar. Vamos lá. Vamos lá. Não bota lá para trás. Como é que vai? Está armado. Vai. Acho que não vai. Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Eu vou fazer um vídeo de jeito. A viatral, né? Não é a vega normal. Mas vai sair de jeito. Sim, a viatral. Vamos lá para trás. Não, não. O Vinícius está com o seu mano. Não, não. Eu tenho um vídeo aí. Eu vou fazer um vídeo. Vim aí eu vou fazer. Vamos lá para trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou filmar a minha pauta Não, eu vou filmar Eu vou fazer um vídeo direto, é? Eu sei o que é Já fez outro bicho aqui Já fez outro bicho aqui Tá pegando esse lado Tá pegando esse lado Tá pegando esse lado Cortou tudo A gente pegou tudo E daí, irmão Tá pegando esse lado 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 Vamos lá, vamos lá. a minha irmã é ligeira a aplicação, é ligeira a aplicação essa aqui não foi ligeira, deveria ser a outra qual a outra? a segunda não vai vai dar uma mãe a segunda não vai vai dar uma mão de uma mãe vai dar uma mão de uma mãe vai dar uma mão de uma mãe vou dar uma mãe não vai marcar a frente vou marcar tudo vou marcar tudo a 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